E aí, seus parodianos, mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Góspia, a fábrica de vídeos. Vera Magalhães, aquela que ama o presidente Bolsonaro. Parodianos, ela fez a pergunta direcionada aos dois candidatos. Então vamos direto pra pergunta da Vera Magalhães. Abre aspas. Tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabaria com a vitalicidade desses integrantes do Supremo. Essa medida tem sido defendida por alguns como uma forma de conter certos abusos do judiciário. Mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores como essa prática ocorreram em países como Venezuela, Hungria. Queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação de poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Fecha aspas. Então vamos lá, o que o Lula falou. Lula, abre aspas. Não é prudente, não é democrático, um presidente da república querer ter ministros da Suprema Corte como amigos. Fecha aspas. Fecha aspas. Presidente Bolsonaro, abre aspas. Prezada jornalista Vera. Satisfação em vê-la. Só que vou deixar bem claro. A proposta de emenda da Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Herondina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exerce forte influência do senhor Lula, tentou criar mais quatro vagas para o Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Mateus. E Bolsonaro finaliza. Da minha parte tá feito o compromisso. Não tem nenhuma proposta como nunca estudei isso com profundidade. É parodianos, tá aí. Mais um vídeo pra você compartilhar. Se eu fosse você, já ia compartilhando o vídeo do nosso canal Paródia Góspio pra você fortalecer o canal. Já ia deixando aí o seu comentário, porque o seu comentário aqui é muito importante pro canal. E também aquele joinha que ajuda aí a divulgar o canal aqui na plataforma do YouTube. Certo, parodianos? Muito obrigado por você chegar até aqui. Fui! Fui!